Você sabia que existem músicas que estão mais de acordo com as suas capacidades vocais de agora? Meu nome é Gianna Servi e nessa aula você vai aprender a descobrir quais são as músicas certas para você cantar. Você sabe que a gente vive aí num mundo lotado de canções, né? A gente tem música de tudo que é jeito, tudo que é tipo, cantada por gente dos mais diversos tipos de vozes e alturas vocais e afinações e timbres e assim por diante. E você já deve também ter reparado aí, se você gosta de cantar, que tem músicas que você vai cantar que parece que dá mais certo e tem músicas que você vai cantar que parece que não dá muito certo, parece que não foi muito bem, parece que você não conseguiu cantar do jeito que você gostaria e assim por diante. Pois nessa aula você vai entender que algumas coisas se explicam aí, né? Você vai entender que existem características musicais que estão mais de acordo com as suas características vocais desse momento. Olha só, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e aí você não perde nenhum desses conteúdos aí que eu tenho preparado para você com tanto carinho. Se você conhecer alguém que vai curtir esse conteúdo também, me ajuda a replicar essa história aqui, me ajuda a jogar essa história aqui mais para frente. Muito obrigada! Vamos pegar um exemplo aqui e fazer uma comparação, por exemplo, com o chefe de cozinha. Por exemplo, a pessoa acabou de se formar aí em gastronomia e ela sabe fazer um feijão com arroz como ninguém. Isso não significa que ela também consiga fazer alguns pratos que sejam aí da alta gastronomia, alguns pratos mais elaborados. Talvez ela está saindo aí do curso com um conhecimento um pouco mais básico e ela precisa aí de uma pós-graduação, de uma especialização para começar a aprender pratos mais graduados ou pratos mais conceituados, melhor assim dizendo, né? Muito bem, o fato de ela cozinhar um bom feijão com arroz não significa que ela vá fazer um bom prato da alta gastronomia, mas ela não significa também que ela não possa aprender a fazer isso, não é? Então, transformando aqui ou trazendo isso aqui para a nossa realidade, que não tem a ver com cozinha, mas tem a ver com cantar, tem músicas que você consegue executar bem e tem outras músicas que talvez você já não consiga executar tão bem. Então, o fato de você conseguir executar algumas coisas não significa que você consiga cantar tudo do universo da música. Na verdade, eu não conheço ninguém que consiga cantar absolutamente tudo. A nossa voz, ela vai se transformando ao longo da nossa vida e em cada fase da nossa vida, ela apresenta características, ela apresenta capacidades, as capacidades vocais daquele momento. Então, eu, Giana, hoje tenho algumas capacidades vocais que eu não tinha um tempo atrás e talvez vá desenvolver outras capacidades que eu não tenho agora. E você aí também já deve ter percebido isso. Às vezes a nossa voz, ao longo da nossa vida, dependendo das atividades vocais que a gente está fazendo naquele momento, elas podem ir ganhando capacidades ou a gente pode até ir perdendo capacidade. A mesma coisa quando a gente entra na academia, se você está lá malhando diretaço, diretaço, você ganhou capacidades. Aí você parou de malhar durante um tempo, você vai começar a perceber que você perdeu capacidades. E com a voz isso acontece também, porque basicamente o que produz a voz é um conjunto de musculaturas. Então, tem muitas capacidades vocais que se não são estimuladas, a gente acaba perdendo. Isso não significa que a gente não possa desenvolver depois. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso, né? A ideia dessa aula é a gente falar um pouquinho a respeito de músicas que estejam mais de acordo com as nossas capacidades vocais. Porque eu tenho a minha capacidade vocal de agora, você tem a sua capacidade vocal de agora, e nem todas as músicas que eu vou cantar ou que eu quero cantar estão aí dentro. É claro que eu, como profissional do canto, eu acabo colocando no meu repertório para executar, para apresentar para as pessoas, as músicas que estejam dentro da minha capacidade vocal. Por que eu escolheria coisas que eu não sou capaz de cantar? Então, não é porque eu consigo cantar várias músicas, que eu consiga cantar todas as músicas. E às vezes as pessoas se frustram um pouco em relação a isso, porque elas pensam assim, puxa vida, mas eu consigo cantar essa música, mas eu não consigo cantar aquela, não consigo cantar aquela, nem aquela. Não tem problema, isso acontece com todo mundo. O bacana é você entender o que você consegue produzir com a sua voz agora, para que você tenha satisfação no momento de cantar. E aí tem alguns elementos na música que vão te ajudar a sacar melhor isso, né? A gente vai começar falando um pouquinho da nossa extensão vocal. Olha só, todo mundo, eu, você e qualquer outra pessoa, qualquer pessoa que você conheça, mesmo a pessoa que você acha que canta assim, a melhor pessoa do mundo, perdão, a melhor pessoa do mundo, a melhor cantora ou cantora do mundo, essa pessoa tem um limite vocal do ponto de vista da extensão, ou seja, do ponto de vista das notas que essa pessoa alcança com a sua voz. Tanto faz se for para o agudo, quanto para o grave. Todo mundo tem um limite vocal. Mesmo que a pessoa tenha muito agudo, tenha muito grave, tem um momento que ela tem um limite vocal. Todo mundo tem isso. Algumas pessoas têm isso mais encurtado, ou seja, alcançam notas agudas, mas não tão agudas. Graves, não tão graves, então essa extensão fica um pouco mais encurtada. E algumas pessoas têm isso um pouco mais extenso, um pouco maior. Então tem mais agudos e mais graves. Toda essa gama de nota que a gente consegue produzir aqui, da nota mais aguda até a nota mais grave, é a nossa tessitura vocal. Se a gente considerar notas com qualidade, ok? Se a gente for considerar notas sem qualidade, a gente vai chamar de extensão. Mas as músicas que a gente canta, elas têm que estar dentro da nossa tessitura vocal. Ou seja, eu não posso escolher para cantar uma música que esteja fora da minha tessitura. Ou seja, alguma música que tenha uma nota mais aguda do que eu consiga emitir. Porque é claro que eu não vou conseguir alcançar essa música. Isso não faz de mim uma cantora ruim. Isso quer dizer que eu preciso ou ajustar essa canção, ou então deixá-la um pouquinho de lado para ter um desenvolvimento vocal e depois voltar para ela. Quando a gente fala de música, quando a gente fala de desenvolvimento vocal, a gente não vai falar de uma coisa estática. Quando você começa a trabalhar o seu canto, a trabalhar a sua voz, a sua voz, ela vai se transformar. Isso é uma coisa que não tem nem muita escolha. Quando você começa a estimular a sua voz, estimular a musculatura vocal, você vai começar a colher os resultados, meio a médio prazo, mas isso vai acontecer. Mas uma coisa importante de você entender é que se você escolher uma música que esteja fora dessa sua capacidade vocal de agora, fora do que você consegue emitir de agudo e emitir de grave, é claro que você não vai conseguir executar. E aí você se vê um pouco frustrado, um pouco frustrada, Puxa vida, eu nunca sou uma péssima cantora, um péssimo cantor, eu não sirvo pra cantar, cantar não é pra mim. Não, não pensa dessa forma. É que existem músicas mesmo que têm extensões, ou seja, que têm notas muito amplas naquela canção. Toda música também tem a sua extensão vocal. Toda música também tem, dentro daquele contexto daquela música, também tem uma nota mais aguda e uma nota mais grave. Quando você vai escolher essa música pra cantar, você tem que saber se essa nota mais aguda e essa nota mais grave dessa música estão dentro da sua tessitura vocal. Se tiver, ok, você tem uma capacidade física de executar aquela canção. Depois você pode pensar na questão do timbre, ressonância, ok. Mas antes de tudo, você tem que saber se você alcança as notas que aquela música te propõe. E aí um jeito de você mexer nisso, de você mudar isso, ou então de tentar trabalhar com isso, é você mexer na tonalidade da canção. Todas as músicas, elas têm uma tonalidade. E a tonalidade daquela música coloca lá, beleza. O tom é tal, então a nota mais aguda daquela música está aqui e a nota mais grave daquela música está aqui. Beleza. Se você baixar o tom da música, tudo isso vem pra baixo. A nota mais aguda desce e a nota mais grave desce também. Se você seguir baixando o tom da música, a nota mais aguda desce e a mais grave desce também. Então você pode ir mexendo, claro que vice-versa também. Se você vai deixando ela mais aguda, tudo sobe. Tanto a nota mais aguda, quanto a nota mais grave da canção. Ela vai fazendo isso aqui. De repente você consiga encontrar aí uma tonalidade pra sua voz, aonde essa nota mais aguda e essa nota mais grave se encaixem na sua capacidade vocal. Isso acontece muito quando, talvez você até já tenha visto isso, quando tem música cantada por mulher e aí vamos supor, você é um homem e vai cantar. Às vezes aquela região vocal feminina é muito aguda pra você, fica muito fininho. Então você pode pegar e ir lá, baixar o tom dessa música pra deixar a música numa região que esteja mais de acordo com a sua voz. E vice-versa também. Você que é mulher tem uma música aí que tem um homem que canta e aí de repente você vai cantar junto e fica tudo muito grave. Então você pode ir subindo o tom da música pra fazer esse ajuste. Isso é super possível. Aliás, a gente faz isso todo o tempo quando a gente fala de música popular. A gente tem essa possibilidade de alterar a tonalidade pra deixar a música mais de acordo com as nossas capacidades vocais desse momento. Mas ainda assim, às vezes até alterando a tonalidade, a gente não consegue encaixar a nossa voz dentro de determinadas canções. Porque às vezes existem canções que têm extensões muito grandes. Então mesmo que você baixe, quando você baixou ficou grave demais pra você. Quando você subiu ficou agudo demais pra você. Então é sempre importante, antes de qualquer coisa, você entender aonde tá a tua tessitura vocal, aonde estão as notas que você consegue alcançar com a sua voz nesse momento pra que aí a partir daí você consiga entender que aquela música que você quer fazer também se ela tá aí de acordo com a sua capacidade de tessitura e tal. Aqui no canal a gente tem vários vídeos que te mostram, que te dizem como é que você encontra essas notas aí, como é que você encontra as notas da canção. Então fuça aí porque tem muito vídeo bacana, tem muita aula bacana que te ajudam a justamente encontrar essa tua capacidade vocal de agora. Muito bem, mas não é só em relação à extensão que a gente às vezes encontra dificuldades em algumas canções. Às vezes a gente encontra também dificuldade de afinar algumas canções. Já reparou isso? Que tem músicas que parecem que são difíceis de a gente afinar, parece que a gente... Caramba, eu canto essa música, eu canto e não consigo, parece que a minha voz não sai afinada. E já em outras músicas você consegue perceber que você consegue cantar com uma certa facilidade. Isso é verdade. Sabe por que isso acontece? Porque às vezes, determinadas músicas têm certas combinações melódicas que são mais difíceis para o nosso ouvido processar. Sabia disso? É muito mais fácil, por exemplo, eu cantar essa melodia aqui. Que é a melodia da Siranda Sirandinha, certo? Então é uma melodia mais simples. E é mais difícil eu cantar, de repente, essa música aqui. Que é a melodia do Desafinado, uma música famosa da Bossa Nova. Inclusive, um parênteses aqui, Bossa Nova é um estilo musical em que tem várias músicas que são mais complexas de cantar. Até porque a proposta da Bossa Nova, quando ela veio, quando ela surgiu na música brasileira, foi justamente trazer essas melodias um pouquinho mais tortas, melodias um pouquinho diferentes, né? Propostas aí de acidentes melódicos e tal, dentro do estudo da música, enfim. Mas quando a gente vai executar, parece que não fica tão óbvio. Então tem melodias que elas são um pouco mais óbvias. E já existem estilos musicais e melodias que não é que você não tem capacidade de cantar, né? Você tem capacidade, mas são melodias que você tem que ficar ali debruçado ou debruçado há mais tempo para perceber essas nuances. Porque o que é a melodia de uma música? É a sequência de notas dela, né? Porque uma música é nada mais é do que isso. É uma nota, depois outra nota, depois outra nota, depois outra nota. Isso vai fazendo um caminho melódico. E existem combinações de notas que são mais... que o ouvido aceita melhor, que são mais fáceis de assimilar. E já existem outras melodias que o ouvido parece que... Caramba, mas essa nota mesmo? Parece que a gente até custa acreditar, parece até que a pessoa está desafinando, né? Inclusive na música desafinada, ele fala isso. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Não é essa parte. Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Depois ele segue. Tem uma hora que ele vai falar que isso é bossa nova, isso é muito natural. Justamente essa música fala disso, que dentro da bossa nova, essa melodia mais tortinha, essa melodia mais diferente, é natural, né? Por conta de todo um estilo aí, de toda uma estética da bossa nova. Então talvez existam músicas aí que você esteja querendo cantar que você tenha que estudar um pouco mais, que você tenha que ficar mais, se debruçar um pouquinho mais, estudar mais. Eu vivo isso muito na minha realidade. Eu vivo tirando músicas aí para cantar em lugares, em evento, em casamento, em jantares, ou enfim, em apresentações que eu faço de uma maneira geral. E às vezes a pessoa me pede para cantar uma música que não é tão óbvia, que é uma música que eu tenho que ficar mais tempo ali, porque aquela melodia, ela é um pouquinho mais conturbada. Essa não seria a palavra, mas é uma melodia que ela não é tão óbvia, né? Então tem músicas que são mais óbvias. Músicas mais populares, né? Acabam sendo um pouco mais óbvias. Por que que, de uma maneira geral, a gente acaba cantarolando as músicas que a gente ouve muito no rádio, em rádios mais populares principalmente, né? Porque geralmente são melodias mais fáceis de assimilar. Então, quando você se deparar com uma melodia muito difícil, não pense que você não é capaz de cantar aquela canção. Se ela está ali dentro da tua extensão vocal, insiste um pouquinho mais. Ouça um pouquinho mais. Tenta assimilar um pouquinho mais aquela melodia. Canta junto com a tua referência, que seja o cantor ou a cantora, tanto faz, não tem problema. Mas vai... Às vezes você precisa de um tempo maior do que você está habituado ou habituada para cantar uma determinada canção. E isso não faz de você um cantor ou uma cantora ruim, não. Muito pelo contrário. Eu também passo por isso. Eu também tenho músicas que eu preciso ficar ali malhando dias, às vezes semanas, para cantar, porque realmente são melodias muito rebuscadas, melodias mais complexas. São combinações de notas em que o nosso ouvido não está muito habituado a processar, ok? E uma outra coisa que às vezes a música acaba imprimindo uma certa dificuldade é em relação à velocidade dela. E aí eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. existe uma música dos Secos e Molhados que se chama Mulher Barriguda. Mulher Barriguda que vai ter menino, qual destino que ele vai ter? É muito legal essa música. E tem uma parte da música que eles cantam isso aqui. Laralá, 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 tem esse laralá, 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 né? Que é mais rápido. Eu já vou fazer mais rapidinho. Ele é mais rapidinho na canção. Eu lembro que quando eu fui tirar essa música eu penei um pouco porque eu não conseguia fazer na velocidade que a música exigia essa articulação que teria que ser Laralá, 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 ó, laralá, 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 ficava um laralá, laralá, a minha língua enrolava porque laralá, 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 não estava ainda, a minha parte motora não estava preparada ainda para fazer aquela velocidade. Então, às vezes, tem alguma pronúncia de uma palavra, às vezes, uma palavra estrangeira ou, de repente, uma agilidade articulatória que aquela música exige por conta da velocidade dela. Então, pensar nisso, que às vezes, a velocidade da canção ela está muito além do que a tua parte motora nesse momento consegue executar. Ah, e como é que eu resolvi essa questão para cantar o Mulher Barriguda para fazer essa partezinha da música? Eu fiquei fazendo isso lentamente para a minha parte motora entender e fui aumentando a velocidade porque na minha cabeça funcionava muito bem mas quando eu ia fazer aquilo na prática articular aquilo na prática não dava certo então a língua não conseguia resolver. Então, quando você tiver uma situação parecida com essa de uma articulação mais complicada de uma pronúncia que é um pouco mais entruncada um conjunto de palavras que seja um pouco mais entruncada um encontro consonantal meio difícil faz isso lentamente pronuncia as palavras lentamente e depois você vai aumentando a velocidade então é mais uma mais uma questão que pode estar te travando na canção e uma outra coisa que a música pode de repente te atrapalhar um pouco é a questão da emissão longa tem músicas que pedem notas mais longas que pedem frases mais longas e o que resolve isso é um trabalho respiratório é um trabalho onde você controla de fato a saída do seu ar controla a entrada do seu ar porque a gente na nossa vida a gente está muito acostumado muito acostumada a inspirar a sair falando quando o ar acaba eu coloco o ar de novo para dentro saio falando e assim por diante mas quando a gente canta alguma coisa a gente tem um tempo certo de emissão vocal eu tenho aquele tempo ali para executar aquela música eu tenho um tempo para executar aquela nota e as vezes o ar que eu tenho em mim não é capaz de fazer aquela nota durar tanto tempo porque vamos lembrar que o ar é o combustível da voz aqui no canal também tem várias aulas para você aprender a respirar direito para você aprender a técnica da respiração qual é a melhor técnica para o canto não só para a entrada do ar quanto para a saída do ar também então isso é uma coisa que você vai mudando que você consegue prolongar o seu tempo de emissão então tem músicas que tem notas muito longas que você não dá conta que a frase já está acabando que o teu ar já está acabando e tem muita frase para se cantar então existem técnicas para você aprender a respirar existem técnicas para você aprender a tomar esse ar na hora certa em que momento respirar inclusive tem uma aula aqui no canal que fala sobre isso qual é o melhor momento para você inspirar é muita informação eu sei disso mas o que eu quero que você entenda nessa aula é que você pense o seguinte nem todas as músicas servem para a gente cantar nesse momento a nossa voz ela tem uma capacidade vocal de agora e existem músicas que se encaixam na minha capacidade vocal de agora e para que eu não me frustre para que eu goste dos meus resultados o que eu tenho que fazer selecionar canções que estejam dentro dessa minha capacidade vocal dessa minha capacidade vocal de tessitura dessa minha capacidade vocal de velocidade dessa minha capacidade vocal de respiração de articulação porque quando a gente canta a gente faz isso tudo ao mesmo tempo da minha capacidade vocal de afinação da melodia que eu consigo identificar e consigo reproduzir isso é muito importante porque senão eu vou viver uma cantora frustrada porque caramba eu só fico escolhendo músicas que naquele momento eu ainda não tenho capacidade física para executar e o que que resolve isso o que que resolve as suas deficiências vocais o estudo da técnica vocal a técnica vocal ela dá conta disso tudo de trabalhar a tua afinação de trabalhar a tua respiração de trabalhar o teu ganho de extensão as tuas capacidades com as tuas pregas vocais a tua melhora da articulação da dicção então se você ainda não começou esse processo comece o teu processo de estudar técnica vocal na sua velocidade no seu tempo e você vai ver o quanto que as tuas capacidades vocais vão aumentando e a partir do momento que a tua capacidade vocal for aumentando a gama de músicas que você consegue executar também aumentam se você tem uma capacidade vocal mais limitada você também tem um repertório para executar mais limitado a partir do momento que você amplia as suas capacidades vocais através da técnica vocal você também amplia esse repertório aumenta a quantidade de músicas que você é capaz de produzir nossa voz ela nunca para de se desenvolver então comece agora não importa a idade que você tenha não importa em que momento da vida você esteja nunca é tarde para você começar a trabalhar a tua voz inclusive os resultados já começam a aparecer mas é importante que você possa fazer isso para você justamente começar a ganhar ou ampliar capacidades vocais e aí ampliar a quantidade de músicas que você é capaz de executar bora começar a treinar essa voz beijo e tem sol atrás do temporal tem sol atrás do temporal a se inscreva e aí a gente